Está provado que o vírus pode ser contido, tem de ser contido. Se permitirmos que se propague como uma praga, sobretudo nas regiões mais vulneráveis do mundo, o vírus matará milhões de pessoas. É necessário alterar a situação atual, em que cada país tem a sua própria estratégia de saúde, para que, com total transparência, se adopte uma resposta global coordenada que ajude os países menos preparados também a lidar com esta crise. Os governos têm de prestar o seu maior apoio ao esforço multilateral no combate ao vírus, liderado pela Organização Mundial de Saúde, cujos apelos têm de ser positivamente considerados. Esta catástrofe sanitária deixa claro que somos apenas tão fortes quanto o sistema de saúde mais fraco. A solidariedade mundial não é só um imperativo moral, é um interesse de todos. é um interesse de saúde, é um interesse de saúde e uma das empresas. A paciência de saúde está em um interesse de saúde e uma das empresas, de saúde e um interesse de saúde. Obrigado.